Vamos falar de vacina no braço, em Uberlândia, começou a segunda dose da vacinação infantil contra a Covid-19. As informações ao vivo com Marion Doria. Olá, Marion, boa noite. Boa noite, Leal. Boa noite a todos. Olha, crianças de seis meses até menores de três anos de idade que tenham iniciado o esquema vacinal contra a Covid-19 há quatro semanas, já estão aptas a receber a segunda dose da vacina. O que acontece? O programa municipal de imunização vai dar sequência à vacinação deste público nas unidades de referência em cada setor da cidade. Para este grupo, a vacina aplicada é do tipo Pfizer Baby, com o esquema composto de três doses, sendo intervalo de quatro semanas entre as duas primeiras doses e intervalo de oito semanas entre a segunda e a terceira dose. Isso é conforme a recomendação do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde reforça que o envio das doses é de responsabilidade do governo do Estado. Mas olha, os endereços e os telefones das unidades de saúde estão no portal da Prefeitura. Eu volto com você aí no estúdio, Leal. Ok, Marion. Muito obrigado. Boa noite.